Quando a gente olha historicamente para a chegada do budismo no Tibete, a gente vai ver que o amor do Guru Rinpoche, do Guru Shantrakshita, dos Gurus Ninhmas, para com o xamanismo boempo tibetano, é, assim, bem parecido com o amor do Edir Macedo pelas religiões de matriz afro no Brasil, aiaiai. E como eu já falei lá no vídeo sobre a linhagem Ninhma, nas linhagens Sarma, Kagu, Saki e Gelupa, já se tem uma leniência um pouco maior, apesar de serem considerados, né, de alguma forma relativamente antagonistas, e hoje em dia está reconhecida como quinta escola, então vamos entender como isso se dá. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. O xamanismo do Tibete, a religião originária do Tibete, em tibetano a gente fala bön, e a pessoa que é aderente desse sistema, ou aquilo que se refere ao sistema, é chamada de bönpo, tem um umlaute, dois pontinhos, que é ö. O sistema bönpo é uma religião xamânica, uma religião animista, mediúnica, que tem uma evolução, né, se até o budismo vai mudando, ele também mudou, e segundo a história, né, segundo a religião deles, eles têm um mestre chamado Shenrab Miwoche, que é nascido, acho, numa parte ocidental, no oeste do Tibete, chamado Shangchung, que é uma terra meio mitológica, assim, um tipo de avalon xamanista, e esse mestre teria nascido muitos milênios antes do Buda Shakyamuni, e teoricamente ele seria um Buda, ou teria o mesmo nível de Buda, passou os ensinamentos, né, a gente tem o Buda Shakyamuni, né, na biografia budista, fez 12 feitos da iluminação, esse Shenrab Miwoche tem lá os seus 12 feitos, e aí terá dado os ensinamentos, uma coisa assim, tem uma tentativa de acertar uma vida com paralelismo com o Buda, mas não tem nada a ver com o Buda Shakyamuni, e aí esses ensinamentos foram passando, e supostamente agora estão reconhecidos por sua santidade do 14º Dalai Lama como uma escola extra, isso é recente, se eu não me engano, 2012, não me lembro, mas é bem recente, reconhecido de não budista para budista, foi assimilado. As pessoas tendem a achar que o Budismo tibetano, ou aquilo que a gente chama de Mahayana, Vajrayana, né, que é a modalidade de Budismo no Tibete, é um tipo de Budismo filosófico trazido da Índia, meio com, abre aspas, assim, uma macumba bom, porque virou o Budismo tibetano, mas não é isso, a gente vê que o Tantra, que, assim, a parafernália, a Vajrayana, as roupas, o sino, os vasos que usa, tudo isso vem da Índia, se encontram, inclusive, nas modalidades budistas, por exemplo, do Nepal, né, que não tem nenhuma relação com o xamanismo, Então, assim, mais o xamanismo tibetano importou do Budismo, né, Vajrayana trazido da Índia, do que o contrário. Então, também já fiz essa peregrinação pela Índia, fui passando nos lugares de sítios arqueológicos e museus, e a gente vê que tem as estátuas das deidades, tem os Budas com vários braços, com várias cabeças, tem implementos rituais, tem roupas tântricas, e assim por diante. Então, assim, é claro que existe ali um contato, mas mais o xamanismo bebeu do Budismo do que o contrário, né, o Budismo tibetano é o Vajrayana de Nalanda, Vikramashila e Odantapuri. Se vocês consultarem bibliografia ou, sei lá, a agenda de atividades de algum lama do xamanismo tibetano, vocês vão ver que tem um paralelismo, assim, muito forte com o Budismo tibetano. Então, o fundador deles, né, o Buda tem os 12 feitos, o fundador deles tem 12 feitos. Aí a gente tem o ensinamento de Sutra e Tantra, eles têm os escritos, né, que seria o análogo ao cano e o budista, o kângur, eles têm meio que um kângur xamã, e aí eles têm a parte tântrica. Então, no budismo tem quatro iniciações, eles têm quatro iniciações. A gente tem três corpos, Dharmakaya, Sambhurakaya e Nermanakaya. Eles têm três corpos com um nome diferente. A gente tem as técnicas dos yogas, aí eles têm os yogas análogos, aí muda a cor dos chakras, e aí você vai vendo que tudo meio existe, né, até as deidades. A gente tem um Buda da sabedoria, é uma justiça segurando a espada. Aí eles têm lá um deus da sabedoria com um nome diferente, a posição um pouquinho diferente, mas, assim, bastante confundível, pra ser bem sincero. A gente tem Pau de Lama, protetora. Aí eles têm Si Peguel, rainha do Samsara, extremamente parecida, assim, é magética e confundível, enfim. Aí você vê que vai sendo construído um paralelismo, e tem uma questão, assim, quase, né, é bem politicamente incorreta, mas eu acho que é importante trazer, apesar de ser desconfortável pra mim. Quando a gente analisa a trajetória histórica do budismo, o que a gente tem na Índia? A primeira, né, universidade, eu chamo de proto-universidade, mas o que tem na Landa? É a primeira universidade do mundo, é uma universidade budista. A história do budismo, ela tá muito relacionada com a escrita, com a erudição, com o processo filosófico, né? A gente tem um acaboço ou uma coletânea de escrituras canônicas e comentários, né, sobre esse cânone vindos da Índia e que se espalharam por vários países e traduzidos. E aí você tem convenções sobre as traduções, encontros de tradutores, combinação de nomenclaturas. Então existe uma ênfase catedrática, né, no desenvolvimento catedrático, lá desde os primórdios, desde o comecinho, né? Você tem coisas milenares, literalmente, uma tradição muito apoiada no estudo catedrático, na filosofia, textos. E aí, quando a gente compara com o Byrne, o que a gente tem? Que o Tibete, né, não existia sistema de escrita no Tibete até os reis budistas. Então a gente viu lá, no primeiro vídeo e no segundo, sobre a escola Nima, que um dos reis budistas mandou a Tomi Sambota para desenvolver o sistema de escrita. Ou seja, pré-budismo, o Tibete está ali no que a gente chamaria de uma pré-história, né? Não existia sistema de escrita. Então é uma tradição oral. E aí eu pergunto, como que você tem uma religião animista, uma religião da montanha, de um país extremamente de difícil acesso, ou seja, as coisas eram ali todas muito fragmentadas, não era juntada, não tinha um império, não tinha nada, eram, assim, pessoas nas suas montanhas, desenvolvendo sua mediunidade, em contato com os seres da natureza, das montanhas, dos lagos, enfim. E aí, de repente, agora, no século XXI, você ter, num sistema que se desenvolveu supostamente antes do budismo, sem sistema de escrita, de uma maneira não organizada e não unificada, e aí você ter, ai, vocês têm o catedrático, fulano de tal, nós temos isso em paralelo, vocês têm esse ensinamento cosmológico, a nossa cosmologia é um pouquinho parecida, mas diferente, vocês têm esse, e aí tudo você tem meio que um paralelinho, assim, uma coisa que é quase igual, mas tem um toque, uma diferença. E a gente olha também que, historicamente, eles foram oprimidos. Primeiramente, pela linhagem Nima, né? A gente vê as rezas principais de Guru Rinpoche, que é tipo Pai Nosso e Ave Maria a Nimas, que é Barche Lamseu e São Palundro, e em ambas delas, que é o que a pessoa nima repete quase todo dia, ou todo dia, é pisa, destrói, me proteja, me defenda, ou seja, tem essa demonização, assim, tipo Igreja Universal pensa a respeito dos cultos de matriz afro. Uma das questões também é que essa religião já estava lá, o budismo chegou, né? E não só o budismo chegou e teve um processo de se instalar, como teve um incômodo, né? Desses seguidores de Shenrab Miwoche contra os seguidores de Buda Shakyamuni. O budismo acabou logrando sucesso. Quando eles conseguiram emplacar um imperador, que era o imperador Landarma, os mestres Nima foram lá e deram cabo dele. Os livros de história falam que ele tinha chifres de diabo, rabinho de diabo e a língua preta. O que, factualmente, é impossível, mas pra vocês verem como é extremamente compatível. Fora isso, nas linhagens seguintes, esse sistema Burn já estava instaurado ali no Tibete. Todas as outras linhagens, você vai ver, né? A gente ouviu, que existe a busca dos ensinamentos verdadeiros de Buda. Aí você vai, traz um mestre da Índia, depois o tibetano vai pra Índia, aprende, volta, traduz os textos, traz os textos. Se fosse exatamente a mesma coisa, por que tantas pessoas sacrificaram a vida, né? Quando a gente vai ver, tipo, Gyatsundru Seng, eu acho que foram 30, foram 40 e sobreviveram dois, sabe? Foram vidas que foram investidas, mestres que deram o sangue, deram a vida pra trazer esse ensinamento de Buda e importar. E aí agora você vai dizer, ah não, na verdade era tudo a mesma coisa se vocês estivessem praticando o Burn, já era, né? Ele compara com o Buda, porque na religião deles ele tem lá as qualidades. Então o que impede da gente falar que Deus é um Buda também? Porque tem qualidades de onisciência, né? Segundo a Bíblia, de onisciência e até de onipotência. Então Deus também é um Buda, então a gente tem que acatar a Bíblia. E aí vai ter que acatar o Alcorão, porque também tem essas qualidades. Não só porque os textos deles, sendo que qualquer texto Bumpo é escrito com a escrita tibetana, que só foi desenvolvida pelos mestres budistas para traduzir os textos budistas, ou seja, não está apoiado numa literatura. E aí livros de história também vão dizer que, com a ascensão do Budismo, quando se inventou a escrita, os primeiros mestres começaram a escrever textos, né? Pegar os textos budistas e escrever versões Burn e dar uma modificada, enfim, e se inspiraram naquilo. E também enterraram e com o tempo foram sendo descobertos e essa literatura foi sendo aprofundada. O que de verdade é, né? Essa quantidade de textos, de ensinamentos, de coisas, é tirado do Budismo, porque nem teria como, né, materialmente, isso estar registrado sem escrita, não tinha escrita. Só que aí pega uma outra coisa, vocês vão perguntar, Monde, você é contra? Não necessariamente. Não necessariamente, assim, eu não tenho nenhuma raiva e não tenho nada contra eles, mas exatamente do mesmo jeito que eu não tenho raiva e nem tenho nada contra muçulmano, judeu, católico, umbandista, enfim, qualquer outra religião. Todas elas têm que ser respeitadas. A gente vê, eles foram oprimidos, né, a linhagem Nima caçou o Budismo Zen e Chan com o sucesso do Tibete, expulsou e nunca mais foi autorizado até os dias de hoje. Depois, eles deram, assim, um chega pra lá e tiveram conflitos físicos e espirituais com o xamanismo tibetano. Isso foi passando. As escolas posteriores tinham uma relação, assim, de mais leniência, mas não quer dizer que recebiam ensinamentos, mas, assim, toleravam. E a gente vai ver que eles foram perseguidos posteriormente, proibidos mesmo de ter templos. Eles ficaram restritos a áreas, tipo, saco, algumas áreas mais afastadas, né, que praticavam o sistema de Shangchung. Por quem? Aí você fala, não é pelo Dor Shuden, que é o diabão caçando. Não, é por sua santidade Dalai Lama. Inclusive, quinto Dalai Lama. Passou leis, perseguiu, destruiu, enfim, fez campanhas extremamente contra. Então, a gente tem essa linhagem dos Dalai Lamas, fazendo uma segunda onda de opressão contra o xamanismo do Tibete. Chega, né, esse governo teocrático. Teocracia, união de igreja-estado é problema. Aí o Tibete foi invadido, foram embora pra Índia. Estabeleceram o governo tibetano em exílio. E aí o que que tem 45 cadeiras são 10 do Amdo, 10 de Wutsan, que é a região central, e 10 do Kham, dá 30. Aí, dois representantes de cada escola. Nima, Kagyo, Sáquia e Gelupa. Dá mais oito, são 38. Dois da América, dois do não sei, da Ásia, dois do não sei aonde, aí vai dando. E aí o que aconteceu? Os buampos, né, com essa opressão histórica, isso não pega bem pro ocidente, foram lá a Dalai Lama, o senhor que persegue a gente. Há 14 encarnações, fora, né, os nima e as coisas que já tem antes, por que que a gente não pode ter direito a duas cadeiras no parlamento? E a Dalai Lama falou, ah, realmente, vocês agora têm duas cadeiras. E aí dão, hoje em dia, né, você tem dois parlamentares do buampo, do xamanismo. Quando a gente fala, o próprio xamanismo se denomina como a Dharma, ou Churme, não Dharma. Então, quando você pergunta pra qualquer pessoa tibetana, e inclusive eu fiz uma pesquisa de cinco minutos aqui no YouTube, com, pesquisando sobre buampos, e eles falam assim, os budistas, tipo, eles e nós, né, então você tem assim, Kagyu-ni-ma-saki-gelupa, que é o Nampa, o interno, o interior, o budismo, e o Bun, que é o xamanismo, que é o eles, né, o de dentro e o de fora. E isso tá tão certo que os xamanistas sabem que não são budistas, e os budistas sabem que o xamanismo não é budista. Mas agora, nessas leis pra inglês ver, como se falaria no Brasil, pra dar uma legitimidade pra eles, pra não pegar mal, né, como politicamente incorreto no ocidente, com uma canetada, se eu não me engano, em 2012, mas vocês podem pesquisar melhor, eles foram, ganharam um prêmio, apesar de não terem origem no Buda Shakyamuni, que a primeira coisa pra ser budista é, tem que ter começado com o Buda, não começou. E tem que ter, ser apoiado pelo que a gente chama de quatro selos do Dharma, o que eu acho bem questionável, não tem, e ter retiro e refúgio nas três joias. Então, com uma canetada de suas edidades, o 14º Dalai Lama, eles foram promovidos à quinta escola budista jubetano. Não significa que eles são maus, eles foram imprimidos, eles sofreram, na mão de escolas budistas e mestres budistas e governantes budistas. Eu acho que eles têm que ter os direitos deles preservados, mas também acho que é muito delicado a gente sair dando carimbo de budistas em coisas sabidamente não budistas. E esses ensinamentos, né, Dalai Lama assina lá como nova escola, parabéns, você ganhou o título de budista, mas aí a pergunta, sua cidadade Dalai Lama tem todos os ensinamentos da linhagem Gelupa, todos os ensinamentos da linhagem Kāgyu, todos os ensinamentos da linhagem Sākya, vários ensinamentos da linhagem Nīnma. Agora eu pergunto, qual foi o Guru Bompo? Qual foi o Lama ou o Mestre Bompo aos pés do qual o Dalai Lama sentou e recebeu algum ensinamento? Qual é a reza bompo que o Dalai Lama pratica? Qual é a sadhana? Não tem, não tem nem sua cidadade Dalai Lama, nem sua cidadade Sakatrinzi, nem sua cidadade Karmapa, nem nenhum líder de nenhuma escola relevante ou praticante, enfim, não porque é fora do refúgio, né? Não é fora do refúgio, é a mesma coisa que você pegar e fazer a salada, salada é aquela reza da prostração muçulmana, ou você, sei lá, incorporar o Pai Nosso na sua reza, não tem sentido dentro da trajetória budista, o que não quer dizer que a religião dele seja cancelada ou seja demonizada e tenha que ser oprimida. E essa vontade de ser politicamente correto e passando por cima um pouco de preceitos teológicos muito básicos e bem estabelecidos, fazem as pessoas falarem, ah, todos os saberes são válidos, sim, todos os saberes são válidos, mas assim, a gente tem que saber, lá no século, lá no século 10, século 12, agora eu tô em dúvida, já na época de Atishas falava que na Índia havia três pessoas que conseguiam distinguir entre o que era budista e o não budista, assim, com perfeição, que eram Atishas, Shantipa e Naropa. Então, quando a gente vai incorporando e, assim, legalizando e aproximando, vai criando uma confusão que não necessariamente é desejável. Se a gente olhar, né, o xamanismo, o tibetano, o Byrne, é extremamente sincrético, o budismo não é tão sincrético assim, então eu acho ótimo a gente seguir uma abordagem não-sectária, uma abordagem que valoriza e estima todos os ensinamentos e veículos budistas, né, e principalmente desde os vajrayanos, as escolas, mas a gente tem que saber que ser não-sectário não quer dizer necessariamente ser sincrético, então se tem uma pessoa que vai num centro espírita que é da linha da esquerda e baixa um mestre que diz que é tibetano, ela pode baixar isso, é da religião dela, é da crença dela, ou é de um centro de umbanda de esquerda e aí tem um mestre que é não sei o que que é da linha tibetana, mas isso não quer dizer que tá contemplado no nosso refúgio, só porque diz que é, enfim, tem essa questão. E, de uma certa maneira, né, a gente pode falar, existe o Byrne raiz, assim, Hutz, né, que aí tinha sacrifício de animais, coisa assim, enfim, e aí esse Byrne de hoje em dia, né, o que é o que existe, que é, puxou muito mais coisas do budismo e até escrituras, enfim, tem um paralelismo com o budismo, em algum sentido é comparável com o Umbanda, e aí parece um pouco estranho, né, nessa maneira sincrética, porque absorve elementos daqui e dali, mas eu queria ler um texto, um trecho de um mestre do século XVIII, esse texto chama Tukendrupta, que é a explicação das escolas de pensamento através do mestre Tukendrupche Losantyokinima. O mestre Tukendrup é o mestre genupa da escola mais recente e ele fala aqui do dharma, quando ele fala dharma, ele tá falando do budismo. O dharma e o Byrne são considerados contraditórios, mas o dharma tem Byrne misturado e o Byrne tem dharma misturado nele. Dharma misturado no sentido que, no budismo tibetano, às vezes se faz, por exemplo, oferendas aos deuses da montanha e seres da natureza, que são seres, né, relacionados principalmente com o xamanismo, no sentido de pacificar obstáculos e alguns deles foram introduzidos nos mandalas budistas. Então ele diz, dharma e Byrne são considerados contraditórios, mas o dharma tem Byrne misturado nele e o Byrne tem dharma misturado em si. Então, alguém como eu, que não tem a clareza do olho da visão do dharma, fica cauteloso em tentar fazer distinções entre dharma e Byrne. Prosseguimos. Vocês denigrem o Byrne, mas, em momentos de crise, pedem aos Byrne com suas adivinhações o que deve ser feito ou não. Vocês gostam dos cânticos e dos objetos ritualísticos xamanistas e todos esperam ser ajudados por esses amuletos xamãs. Quando se pensa nisso nessa vida, o que se deriva dessas coisas? Agora que temos algum tempo e essa oportunidade única, por que não nos dedicar a cultivar a contemplação, meditação? Se você só pode fazer alguns feitos, haja de acordo com o Dharma sagrado. Se só tiver algumas palavras a dizer, faça a conversa de dharma. Se tiver apenas alguns pensamentos, pondere sobre karma seus resultados. Se você for apenas a alguns lugares, vá aos locais solitários. Então, é por isso que eu falei no sentido das religiões de matriz afro no Brasil, por quê? As pessoas se declaram católicas, seguem os ritos da igreja, mas, às vezes, quando tem problemas, vão e esperam ser ajudados, fazem as oferendas, as coisas. Então, existe essa relação, assim, meio de clientelismo diante de obstáculos, às vezes, né? O xamanismo, o Burn, é marcado por essa coisa, assim, mais mediúnica, mais animística, mais, às vezes, mais animadinha, assim, ou então que aqui a gente faz e resolve. Então, tem ali alguma similaridade que a gente pode comparar. Porém, né? Até o próprio Dalai Lama, que fez essa canetada e essa lei pra inglês ver, a gente vê qual foi o ensinamento que ele recebeu do Burn, né? Se é uma linhagem válida. Nenhum. Então, eu já ouvi falar que na Bahia, às vezes, tem alguns padres que são iniciados nos cultos de orixá. E aí, segue o Baba Lorixá e a Lorixá e faz o Ori, faz isso, enfim. Mas, se a gente olhar de verdade, nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Quer fazer, pertence à liberdade de crédito do indivíduo. Porém, né? A gente tem que saber o que é budismo e o que não é. E budismo é uma religião e o refúgio nas três joias implica, obrigatoriamente, nos preceitos básicos, ali, a gente renunciar aos créditos das outras religiões. No Brasil, a gente tem, é claro, o Ling Min Chia, que acho que é a organização Bumpo, ok? Não considero como budismo. Vocês podem ir lá no site ler a respeito. Mas, em relação a essa mistura, esse sincretismo de budismo com xamanismo, que eu saiba, tem dois templos principais. O templo da monja Anishira, que fica em São Caetano do Sul, não me lembro o nome exatamente, faz essa mistura, né, de xamanismo e budismo. E na SEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas do Lama Padma Santam, parece que tem recebido ensinamentos de mestres Bumpo. E também tem ali alguma mistura desses sistemas, portanto, eu pessoalmente não recomendo. Não quer dizer que seja cancelado, que seja demoníaco, que seja nada assim, é só a visão, né, mais antiga. Mas acho importante, né, tanto os mestres se dedicaram a buscar uma coisa pura dentro da intenção do Buda Shakyamuni, das práticas, enfim. Tantas pessoas que foram andando do Tibete pra Índio, da Índio pro Tibete, enfim, se já tivesse todas as respostas, todas as coisas, não precisava, tinha poupado as calorias. E não precisava ter importado o budismo, se a religião deles é análoga e substitui, né. Então, é só essa questão, um pouco desconfortável a gente falar isso, mas eu não recomendo, apesar de eu ter algum senso de entendimento e gratidão, que eles ganhem lá os dois assentos no parlamento e que eles sejam respeitados, né, como a gente tem que respeitar a religião de todas as pessoas. Mas, né, eu fico com a minha e pratico com carinho. Espero vocês no próximo vídeo, se inscrevam, curtam, compartilhem. Tchau, tchau.